Bom dia pessoal, sou o Eric da Contê Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasso No condomínio inicial Jardim Califórnia Pessoal, dá uma olhadinha aqui nessa cozinha Uma cozinha bem ampla pessoal Um lindo armário planejado Temos cooktop Show de bola né pessoal Aqui nós temos área de serviço Também aqui planejado Aqui nós temos uma sala bem ampla Dois ambientes Uma linda decoração na samba pessoal Olha que bacana Temos a varanda com tela de proteção Nós vamos no primeiro tramitório Bem amplo Olha o acabamento desse banheiro pessoal Que beleza hein Florejado Top Aqui nós temos o segundo tramitório Também bem amplo Pessoal, pra você que tá pensando em comprar O seu primeiro apartamento Tá aí a oportunidade Um preço bem acessível A localização é ótima Com fácil acesso Ao Rodonel Raposo Tavares Nós temos padarias Escolas Farmácias Mercados Ponto de ônibus Na rua pessoal Pra mais informações Acesse nosso site Hoje de uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais